É o seguinte, Solé, vai especular, agora a Leila, saiu que a Leila só vai ser mulher na terça-feira, e agora eu tive uma outra informação, mas essa daí a gente vai tentar apurar mesmo, até uma pessoa importante, ligada ao clube, o Palmeiras pode ter os portões abertos para acompanhamento dos treinos apenas por mulheres. O dia-a-dia do Palmeiras pode ser analisado internamente e apenas mulheres que trabalham nas rádios, televisões, poderão frequentar o dia-a-dia do clube. Então isso é uma informação que você, inclusive, já estou falando agora até aqui, eu recebi agora há pouco, como eu recebi a informação que terça-feira seria só coletiva para as mulheres, pode ser que o dia-a-dia também seja aberto, alguns dias, não, assim, véspera de jogo e tal, acredito que não, mas alguns dias, coletivo, algum bate-bola e tal, apenas para mulheres, mulheres setoristas ou mulheres que acompanham, enfim, pode ser que isso aconteça também, mas a gente vai estar averiguando aqui, apurando e trazendo a informação. Lógico, a Leila pode anunciar isso também na terça-feira, como não, né, de repente na coletiva ela pode até abrir o jogo e falar, não, não, nós vamos abrir aqui só para as mulheres, as mulheres vão acompanhar e tal. Cara, eu não vou opinar ainda, não sei se isso é verdade, não vou dar a minha opinião, mas se isso acontecer, lógico, nós vamos falar aqui no canal, mas pode acontecer. Se for verdade é ridículo, né, Zé? É, é assim, cara, eu estou até com, eu estou, bom, enfim, eu nem vou dar a minha opinião, porque às vezes você fala assim, eu vou queimar a largada, entendeu? E às vezes é algo que, de repente, até internamente no Palmeiras, pode ser que não repercuta legal, ou fique, pô, só mulher ou só homem, como eu acho que não tem que ser só homem, também acho que mulher, mas enfim, então parece que alguma coisa nesse sentido vai sair na coletiva, né? E aí, Solero, o pessoal preocupado muito no que ela vai falar. Eu, cara, não arrisco o assunto que ela vai falar. Hoje ela mandou um, não sou uma mulher de indiretas, mas uma mulher de diretas, né? Quando ela disse que a presidente cumpre. Ah, a presidente cumpre, a presidente promete, a presidente cumpre. Aí um jornalista foi lá e rebateu, né, tipo, ah, cumpre mesmo, ou isso daí foi uma indireta. Ah, não, não, não sou mulher de indiretas, eu sou mulher de indiretas. Então, acho que alguma surpresa vem, cara. Acho que terça-feira teremos uma surpresa gigantesca, cara. Eu acho. Eu acho que vai ser nada demais, sinceramente. Você acha que não? Porque não será um anúncio, né? Vai ser uma entrevista coletiva. É. Quando ela falou que ia dar a coletiva, aí vieram me perguntar aqui na Band, Ah, mas o que que ela vai falar? Eu falei, cara, não sei. É uma coletiva, ela vai falar o que você perguntar pra ela. Se não perguntar alguma coisa, ela não vai falar sobre. Mas, cara... Se não for uma auto-entrevista, ela vai falar o que perguntar, né? Exato, né? Sei lá se ela tá achando que isso vai ser mais fácil, não. Enfim... Só quer se tornar um evento impactante, né? Às vezes ela também quer valorizar o negócio, quer que... Ah, agora vai ser o impacto... Entrevista da Leira virou um alvo impactante, né? É, mas enfim... Só faz, né? Só acho bem... Meio sem sentido você sempre querer fazer por grupos, né? Primeiro você escolhe emissoras, agora você escolhe gêneros. E, claro, aí... Falando aqui no chat, né? Pô, isso é preconceito, não sei o que. Não é preconceito nada. Acho que é bobeira. Bobeira. Você tem profissionais capacitados em todos os ramos, todas as áreas. Mas, então, se for pra escolher, é que escolha os melhores, mais capacitados. E não já fazendo o processo seletivo do jeito que você acha que vai ser. Porque, cara... Meio, né? Meio... Tem sentido nenhum. Terça-feira, cara, seriamente, eu não tô com expectativa de nada pra terça. Se é que vai ser terça, se não vai mudar. Sei lá o que vai ser. Não, os caras falaram terça porque o Caio Paulista apresenta a segunda e não quer fazer no mesmo dia da apresentação do jogador, né? E nem dá por causa do segundo treino, né? O treino da tarde começa às quatro. Então, se o Caio dá coletivo a uma, não dá tempo de fazer a segunda porque, né, ninguém pode ver a... É uma norma, né, do Palmeiras. Ninguém pode ver os jogadores, não pode ter contato, não pode ter contato com a comissão. Aí hoje eu entrei, tava Flaco Lopes, Mike, Everton comendo fruta na frente, bem na frente ali do CT, quase no portão. O Castanheira todo suado saindo da partida de Paddle, né? Então, nossa, caramba, viu? Castanheira, serei preso pelo FBI. Sei lá, que às vezes passa na cabeça de quem dá ordens lá, mas, enfim, tudo bem quanto faz, cara. Eu realmente tô com expectativa nenhuma pra essa coletiva de terça. Acho que tá sendo um grande alvoroço, né? Tá todo falando, ó, vai ser, vai ser. E no final... É, no final chega e não é nada, enfim, não anuncia nada, não fala nada, dá um feliz ano. É meio o rojão molhado, né? Só tá esperando um ano novo, um ano novo em Copacabana e vira, sei lá, né, festa de rua, com um vizinho ali que vai estourar um rojão, tá chovendo e não sai. Sei lá. Tá biribinho, né? É o... É o que cria ser, agora começa, né? Parece que não tem assunto, né? A galera não tem muito assunto, a bola não rola, então fica sem assunto, então acaba especulando muitas coisas, né? Uns acham que vai anunciar contrato com a Bel com três anos mais, quatro anos mais, enfim. Mas eu também, eu não tô nessa expectativa de que, ah, nossa, olha, a Leila vai trazer um reforço, a Leila vai trazer um patrocinador pra dividir com ela na camisa, não, não. Cara, sinceramente, eu também não tô, eu acho que ela tá querendo tornar o evento, nossa, uma coisa tão, um segredo, um sigilo, uma conversa tão, assim, tentando, não querer dar pistas do que vai acontecer, mas acho que, acredito, o que você falou, o Soler, serão feitas perguntas e ela dará as respostas que ela achar e, enfim, mais uma coletiva da Leila, e aí o pessoal vai pegar pedaços, trechos e recortes dessa entrevista coletiva e vai fazer matéria, vai dar opinião em si, mas eu acho que é isso que vai acontecer mesmo, vai ficar mesmo nesse rojão molhado. Exato, até porque, né, depende das respostas, né, porque as perguntas evidentemente serão boas. tem muita gente que é bom pra caramba, né, várias mulheres, são fenômenos na área, né, então as perguntas serão muito boas. Vamos ver como serão as respostas, né, porque, cara, óbvio, né, não é uma crítica, mas, cara, o Bruno Rodrigues hoje ele tava nervoso pra falar, então ele tava tentando ser curto, se perguntar alguma coisa ele já agilizava o processo, porque, cara, o cara é tímido, o cara, ele sabe jogar bola, não sabe ficar dando discurso toda hora, ele sabe falar com os parceiros dele, aí você bota o cara sentado, com uma luz batendo na cara, 50 pessoas olhando pra sua cara, te fazendo perguntas, ele fica meio acuado, pô, ele não conhece ninguém ali, ninguém é camarada dele, então ele fala com os brothers, fala com o elenco, fala com os caras que ajudaram ele, os caras que cresceram com ele, com a família dele, com a gente, vai acelerar o processo que você fica tímido, né, pô, quem começou na profissão também sabe, pô, a primeira vez que você vai entrar no ar, você entra todo cagado já, né, então, essa questão também, de como serão as respostas, né, a Leila, normalmente ela fala, fala, fala muito, não fala muito, né, de ficar falando qualquer coisa, mas ela estende as suas falas, em alguns momentos ela acerta, em outros ela vai se perdendo no raciocínio, raciocínio aí, a gente viu a última coletiva, né, foi tanto quanto desastrosa em alguns momentos, né, então, então, viu outras vezes ele responde aqui, pô, Solé, você disse que não é preconceito, se fosse ao contrário, só com o homem, seria? Não somos todos iguais? Viontas, aí entra várias questões sociais, né, ninguém mata homem por ele ser homem, muitas vezes eles matam homem, porque são homens negros, aí esses homens acabam sendo executados, infelizmente, é preconceito porque mulher ganha menos, porque mulher é reprimida muitas vezes na sociedade, porque mulher é morta por homem, então, cara, ou ao contrário seria, sim, preconceito, porque você tá valorizando uma classe que sempre foi privilegiada, eu não vejo preconceito nenhum, e só tem mulher, muito pelo contrário, eu acho simplesmente uma grande de uma bobeira.